A guarda municipal é responsável por cuidar dos espaços públicos, isso todo mundo sabe, né? Cada cidade determina qual a forma de fazer esse trabalho e algumas delas possibilitam que os guardas estejam armados. Essa é uma das novidades em Votorantim neste ano. E o que os moradores da cidade estão achando disso? A gente foi ver. A prefeitura adquiriu sete pistolas calibre 380 e também uma espingarda calibre 12, além de, claro, munição. A equipe pode, inclusive, portar essas armas de fogo quando estiver de folga, seguindo uma liminar do Supremo Tribunal Federal. O que a população pensa sobre o assunto? Eles estão se sentindo mais seguros ou inseguros? Isso é o que a gente vai descobrir a partir de agora. Um arma ou sem arma não está resolvendo nada. Muitas vezes a gente vê policiais que atiram em pessoas inocentes ou bala perdida. Muita gente inocente acaba morrendo por conta disso. Tem que, lógico, saber ser bem, muito bem treinado, saber o que ele vai fazer, né? Eu acredito que seja importante que eles andem armados, né? Que eles tenham capacitação para que esse tipo de atitude aconteça, né? E que isso traga mais segurança à população. Dá para perceber que o assunto ainda é polêmico. Mas o comandante da Guarda Civil Municipal explica que o armamento é necessário para garantir a segurança da população e também dos próprios GCMs. Armar a Guarda Municipal é algo que nós buscávamos há bastante tempo, por questões de necessidade funcional, ou seja, pela necessidade de nós ampliarmos o nosso patrulhamento preventivo para toda a região do município. Mas antes de andar armados, eles passam por um longo processo de treinamento que é atualizado periodicamente. Nós realizamos treinamento de capacitação de armamento e tiro. Esse treinamento tem uma duração de 100 horas, entre hora teórica e prática. Após esse treinamento, nós realizamos uma prova também teórica e prática por um instrutor de tiro credenciado pela Polícia Federal. Todos nós, guardas municipais integrantes da Guarda Civil de Votorantim, realizamos também avaliação psicológica com psicólogo credenciado pela Polícia Federal. Para verificar então se nós, guardas municipais, estávamos aptos a portar essas armas de fogo. Tudo isso em benefício da sociedade.